eu tô no banheiro aqui tô mirando uma porta e uma janela eu tô mirando a montanha mano ele deve entrar em cima da montanha aqui ó deixa eu ver deixa eu ver se eu tirei a cara alguém tem colete sobrando tem um colete sobrando morando ó aqui aqui ó pega aqui cais ó lá pera já era já aí tá vindo tá vindo tá aqui embaixo ó tá aqui embaixo ó tá no gás tá no gás tá no gás eu dei um eu dei um aqui ó ele me nenhum eu estou aqui atrás eu entrou aqui eu tô aqui ganhando caralho 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 e para cá de bola em que nós me ativou gente sidia e repensaria um caralhobacko o mal na tinta só um pouco lá à placa alguma coisa na hora da candidata veremos aqui ganhou essa parte na guarda das 17 cara a sete é boa o dinheiro ao vivo não morreu ninguém mostra lá para o domingos lá para ele ficar invejado o domingueira é uma quadrilha estava embaçada domingueira o caralho original três e que o original bala e bala e porra meteu bala nos caras mesmo apóstolo